e fala meu povo como vocês estão bom demais hoje eu tô aqui em buscar duas vacas esta aqui e a fartura que eu não sei onde está e a gente tá aqui atrás das outras a fartura ali aquela uma ali vou levar as duas aqui bom então pessoal hoje eu tô tentando essas vacas aqui porque vamos ter que vender elas e infelizmente né pessoal vocês têm visto essa laninha o veneno que o rapaz passou errado lá e voltou tudo aquele amargozar feio lá e também as coisas estão meio difícil né cada vez o leite diminuindo surgiu a oportunidade de vender essas vacas né de dois e meio nelas mas a gente foi negociando negociando e eu meio apurado deixei por mil e setecentos são as vacas muito grande tão prenha muito grande não dá umas 12 rouba aí elas estão prenhas né só que são um pouquinho mais madura um pouco de idade uma tá na quinta cria outra já tá na sexta mas só que elas tão boas sabe uma só é que tem três teto e a outra ela é quatro perfeito é inclusive até registrada só que só que o ideal é vender mesmo que elas estão dando menos leite que as outras sabe só uma duas vaquinhas que vão dar no máximo 15 litros de no pico de lactação vou secar elas agora uma tá dando oito outra tá dando uns sei lá uns uns 10 litrinhos por dia mas fazer o que né chega a hora a idade do animal e a gente também tá precisando dinheiro porque né essa seca e vem devastando né ontem e choveu cinco acho que cinco dez milímetros vou lá ver lá em casa mas essa seca tem arrebentado a gente o milho também não tá aquelas coisas acho que não vai produzir muito e daí junto alguns problemas pessoais aí né pessoal financeiro minha mulher grávida agora então a gente acaba que não vai ter como aguentar eu podia até deixar elas mais um ano emprenhar talvez com nelória aí é o que deu e vender que até vender melhor às vezes né vou com bezerro no pé tentar ver se vai que tenha sorte nascer alguma fêmea né são duas então são pode ter que tenha chance de nascer alguma fêmea mas infelizmente não vai dar né tem conta chegando o bebê também já tá chegando aí e infelizmente as coisas são assim é tentei negociar ganhar pelo menos dois mil aí para porque elas valem elas dão peso né mas infelizmente não não consegui não foi e sei lá trouxe meio ruim de comércio né mas tá bom né fazer o que vamos levar lá e se Deus quiser tomar que ele venda bem essas vacas aí também ganhei dinheiro dele né mas achei bem barato ela só que não não adianta ficar reclamando não Deus abençoe que deu tudo certo e esse dinheiro que eu vim de elas se multiplique vamo que nasce e tá aí a bichona pessoal as bichinhas elas são as vacas mas como eu falei eu não tenho eu já comprei elas já tinham dado as primeiras crias eu tô com elas há três anos então foram três crias delas aqui em casa eu já falei para eles que ela deve estar na sexta cri e na quinta cri que ela né então já avisei elas que já avisei ele que já são vacas mais mais velha um pouco mas mesmo assim ainda hoje em dia aqui na minha região o bezerro tá saindo com 3 conto um bezerro nelore desmamado um bezerro nelore desmamado aí tá quase o o dobro de uma vaquinha dessa aqui o dobro mas tá bom fazer o que então pessoal tamo aqui agora vamos engatar vou buscar uns na pia lá para barreira de contenção de vento fazer a beirada das estufas é essa semana veio um rapaz aqui riscou para mim e vou mostrar o vídeo para vocês agora e ele fez essas esses riscos no trator dele com subsolador e agora é só entrar plantando para fazer a barreira de para veneno se o meu vizinho no caso de plantar soja ou milho para para conter o veneno e o vento para estufa uma barreira ela biológica não sei como seria o nome certo e para estufa a magra tá aqui comendo manga olha o tamanho para buscar o nosso vizinho e é isso pessoal vamos lá já que a magra vai ficar vou buscar as muda e já que eu tô aqui de volta para tirar leite né é a rotina e aí oi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL